Olá! Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir. O Brasil vai com a equipe completa para disputar surf na Olimpíada de Paris. A gaúcha Tatiana Weston Webb é vice-campeã no ISA Games em Porto Rico. Orlando Luz faz a melhor campanha da carreira e com o segundo lugar da chave de duplas do ATP 250 de Santiago do Chile. E mais, vamos falar sobre a preparação dos atletas aqui do estado para o Campeonato Mundial de Muay Thai. Foram derrotados... Bom dia! Muito bem! Abrimos a semana do TV Esportes falando de surf. O Brasil vai com a equipe completa para disputar a Olimpíada de Paris. Gabriel Medina confirmou a vaga com o título no ISA Games. A gaúcha Tatiana Weston Webb foi vice-campeã garantindo o título por equipes para o Brasil. Tatiana Weston Webb entrou na água minutos depois de Gabriel Medina se classificar para Paris ao vencer o torneio masculino em Porto Rico. E fez a parte dela com o vice-campeonato do ISA Games. Tati chegou ao ISA com o passaporte carimbado para Paris 2024. Por isso, como última representante do Brasil no torneio, ela lutou para que o país tivesse o maior somatório de pontos e conseguisse uma vaga extra. Na final, a gaúcha de Porto Alegre chegou a ficar na última posição, mas encontrou boas ondas e assumiu a liderança há pouco mais de 10 minutos do fim. Até foi ultrapassada pela australiana Sally Fitzgibbons. Ainda assim, garantiu outra representante do Brasil em Paris, com o título por equipe das mulheres. O Brasil terá seis surfistas na Olimpíada. Além de Gabriel Medina, Felipe Toledo e João Xanca estavam garantidos por meio do circuito mundial. Tatiana Weston Webb e Tainá Rinkel já haviam carimbado passaportes. E Luana Silva ficou com a terceira vaga. Muito bem, mais gaúchos fazendo bonito aí, né, no âmbito internacional. Por isso, a gente está recebendo aqui no TVA Esportes o Márcio Miranda. Ele vai contar para a gente como é que estão os preparativos da viagem para a Tailândia, onde vai acontecer o campeonato mundial de Muay Thai. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia. Como é que estamos, Marcelo? Bem? Tudo certo, tranquilo. Primeiramente, queria que tu contasse justamente sobre isso, os preparativos, como é que está sendo essa viagem, qual é a expectativa. Amanhã você já começa uma viagem longa, pesada, complicada logisticamente, porque não é fácil, né, são horas e horas de voo. Como é que estão esses preparativos iniciais aí para essa viagem? Primeiramente, obrigado pelo espaço, né, uma boa tarde para todo mundo aí. Pois é, dessa vez está sendo bem mais completo do que o ano passado. É, o ano passado foi a primeira vez. A gente esteve aqui também. Foi a primeira vez, agora é a segunda. A segunda vez, graças ao programa Pro Esporte RS, né, que está nos proporcionando essa viagem. E estamos com uma equipe maior. No ano passado foram sete atletas, sete pessoas, agora são nove. Ó, legal. Então, temos um foto jornalista, um treinador, que sou eu, responsável pelo, sou proponente, através da AGAN, né, Associação Gaúcha de Artes Marciais, que fez o mesmo projeto no ano passado, com a chancela da Confederação Brasileira de Muay Thai e Maiborã. E, desta vez, os atletas foram todos selecionados através de uma seletiva no Campeonato Brasileiro de Muay Thai, que foram, no meio do ano passado, entre Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro, os melhores. Os melhores, então, foi por pontuação, vamos dizer assim, por ranking a meio. Melhores no ano, né? Tá. E já da outra, a gente teve que fazer meio que na corrida, pegamos aqueles que estavam classificados no ano anterior, e, dessa vez, está indo bem forte. O legal é que se vê uma evolução até no número de atletas, né? Por exemplo, tiveram mais tempo para se organizar nessa questão da viagem, o pessoal teve a questão de pontuação, e pontuação, o pessoal foi ranqueado, vamos dizer assim, não porque antes não fosse por merecimento, mas agora não tem... Foi por pontuação, foi por... Os melhores atletas estão indo representar o Rio Grande do Sul, né? Com certeza, campeões brasileiros, né? Temos também uma novidade, né? Estamos levando três meninas dessa vez. Olha aí, legal. É, duas meninas adultas e uma juvenil. Também categorias peso pesado, peso leve, peso médio. E os campeões, os melhores do estado, estão selecionados para ir ali. Lógico que existem outros atletas também de qualificações bem altas no estado, mas esses são os que estão ligados à nossa confederação e à nossa entidade, a GAN. Os outros atletas que se juntarão ao Grupo Gaúcho também serão na Tailândia, né? Não vão se juntar ali, por exemplo, em São Paulo, depois na Tailândia, vamos juntos. Não, tem uns que nós vamos encontrar em São Paulo, né? Eles já estão lá. O pessoal do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, São Paulo, que são da confederação. Então, não tem mais gente. E vamos encontrar mais seis, né? Que são de outros estados, mas a maior, a delegação de estados é a do Rio Grande do Sul. Oh, bacana. Como se preparar para um campeonato desse nível, desse nível internacional, com atletas de várias partes do planeta? Como um atleta aqui do Rio Grande do Sul, como é que está sendo essa preparação? É de alto nível. O Marcelo é alto nível. Eles estão, desde dezembro, fazendo um programa de 12 semanas. Um programa com orientação, com teste físico, com o apoio do CREF-RS, com o nosso preparador físico, Kim Samuel. Conselho Regional de Fisioterapia, né? É, temos profissionais em todas as áreas ali cuidando. Temos o cronograma técnico que todos eles seguiram. A seleção teve cinco encontros juntos. Ontem nós tivemos um encontro ali no SET, no Centro Estadual do Estado. Então, estão indo muito bem preparados dessa vez. Dessa vez eles fizeram toda a programação certa. E, com certeza, esse ano, no ano passado foram seis, ganhamos cinco medalhas. Agora, a nossa ideia é ganhar todas as medalhas para todos lá. Pois é, quais são as categorias que estão indo, claro. Diz que tem três meninas, mas categoria de peso, qual é o... Nós temos um peso pesado, o Ítalo, né? Que tem 122 quilos. Ele é campeão brasileiro, tanto de Muay Thai como de boxe. Campeão gaúcho, né? Um gigante de 1,95m. Ítalo Campos Mota. Ítalo Campos. O Carneiro, que apareceu ali mostrando o Dabi, né? Que é das espadas. Sim. Aquilo ali é bem legal. O ano passado ele foi e não teve adversário, porque ele é peso pesado. E os adversários que ele tinha eram do México e todos tinham 50, 60 quilos. E ele 100 e poucos, né? Só que esse ano ele tem adversário, não tem mais como se escapar. Agora a gente vai ver, né? É, ele vai lutar com o Tailândia e com a Inglaterra. Legal. Então, temos os outros lá também. Temos o Rafael voltando, que é 67 quilos. Ele fez três lutas no ano passado na Tailândia. Foi vice-campeão, perdeu para a Espanha, que foi a equipe campeã do Mundial. Já vai com uma experiência. Já vai com uma boa experiência, né? Participou do Brasileiro esse ano, foi bem. Legal. E as meninas, todas muito boas. A Adriana Ruf, né? 57 quilos. Isso. Menina campeã semiprofissional esse ano aqui no Campeonato Brasileiro. A Ana Karine, que é um talento também que está surgindo, está invicta. Essa menina, a Lavínia, 50 quilos, né? Pequena, nova, mas também 15 lutas, 15 vitórias. Então, todos são bem qualificados. O Andrus está voltando também, né? Foi vice-campeão da WMO, que é a entidade profissional. Tem a KMA e a WMO. Então, é um festival de artes mensais que tem o Campeonato Mundial de Muay Thai dentro, né? Que vai ter outras modalidades lá também. Bom, o pessoal, a viagem começa amanhã, mas vocês vão conseguir chegar antes para a aclimatação, treinos, né? Aquela expectativa, e também criar expectativa, ter ansiedade, né? Aquele primeira luta, segunda luta, enfim. Mas vocês vão conseguir ter esse preparo todo, chegar com antecedência e tudo mais. A gente conseguiu, Marcelo, chegar três dias antes praticamente. Nós vamos chegar no dia 7 e dia 10 já começa, né? Sim. Então, a gente chegando lá, a primeira coisa é se ambientar, tirar o avião do corpo, que a gente fala, né? Pois é, exatamente. Temperatura de 40, 50 graus, né? Complicado. Mas quem mora em Porto Alegre não se preocupa com isso, né? Aqui, ó, passa as temperaturas também. É, bem quente, abafado. Exato. Mas a vantagem é que dessa vez nós vamos estar numa região litorânea, nós vamos estar em Phuket. Tanto que nós vamos da França para Bangkok, de Bangkok para Phuket. Vamos viajar mais 800 quilômetros, então a viagem é bem longa, né? É bem longa, é pesada, tem tudo isso. Tem questão de se descansar para realmente poder... Isso. E aí, vai tentar descansar. Estamos com o apoio, né? Da fábrica de suplementos que nos deu ali uma suplementação para aguentar esse tempo de jet lag. Então, tu tem lá melatonina, tem carboidratos e tal que vão nos ajudar nesse tempo aí para se recuperar até o dia da luta, que não é nada fácil, não é? Exatamente. Márcio Miranda, técnico, que está à frente da comissão técnica, dessa equipe que está indo para a Tailândia, né? Para competir nesse campeonato internacional de Muay Thai. Só para o pessoal confirmar os dias, exatamente, como o pessoal pode seguir na própria Associação Gaúcha de Artes Marciais, também vai ter as informações rapidamente. Tem a página e o Instagram da Agan, é só procurar ali, a página no Facebook da KMA, Crew Muay Thai Association, dá para ver ao vivo as lutas ali e o fuso horário de 10 horas para cima, ali para frente. Então, é só acompanhar ali que vai estar tudo lá. Legal. Começando dia 10 de março. Maravilha. Márcio, parabéns, boa viagem, boa sorte para nossos atletas. Só agradecimento, agradecer aí ao Bruno Ortiz, ao Darley, pelo trabalho que estão fazendo incríveis aí, né, no Pro Esporte, RS, né. Bacana. A nossa academia, a Corpo e Alma que liberou o centro de treinamento para nós, lá que isso é muito importante. Ao patrocinador Sarandi, que de novo está sendo parceiro. E a TVE sempre para abrir o espaço para nós aqui mostrar o nosso trabalho. Nossa, nosso papel. Muito obrigado mais uma vez, boa sorte, valeu. Bom, a gente vai falar de tênis agora, porque o gaúcho Orlando Luz ficou com o vice-campeonato da chave de dupla do ATP 250 de Santiago, no Chile. Orlandinho e o seu companheiro, o chileno Matias Soto, foram derrotados na final de sábado por uma dupla da casa, Alejandro Tabilo e Tomás Barrios, por 2-7 a 0, parciais de 6-2 e 6-4, após 1 hora e 9 minutos de jogo. Apesar do revés, o gaúcho teve um ótimo desempenho no saibro do torneio chileno, conquistando três vitórias no caminho até a final. Lembrando que ele só participou da competição ao ganhar um convite da organização. Orlando e Matias Soto vão manter a parceria para mais um torneio em Santiago, esse da série Challenger, que começa no dia 10 de março. E com o vice-campeonato na capital do Chile, Orlando Luz subiu 20 posições no ranking mundial de duplas. A classificação foi atualizada nesta segunda-feira e o tenista de carazinho saltou para o lugar 113, passando a ser o quinto melhor entre os duplistas brasileiros. Na liderança, entre os jogadores nacionais, continua o também gaúcho Rafael Matos. O porto-alegrense, que alcançou as semifinais em Santiago, subiu para a 44ª posição no ranking de duplas. Finais do Circuito Verão, o Sesc de Esportes reuniu centenas de atletas neste final de semana em Torres. Mais de 1.700 atletas lotaram as areias da Praia Grande no litoral norte para as finais. Representantes de 85 cidades gaúchas disputaram os títulos estaduais do campeonato nas modalidades de basquete 3x3, beach soccer, beach tennis, beach câmbio, futebol, hand beach e vôleibol de praia. Nas decisões, atletas dos municípios de Arroio do Sal, Encantado, Farroupilha, Frederico Vestfallen, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Vitória do Palmar, Tapis, Teutônia e Viamão levaram para casa os troféus de primeiro lugar. A edição 2024 do Circuito Verão Sesc começou ainda em dezembro de 2023, com o início das classificatórias municipais. No total das 85 cidades, cerca de 10 mil pessoas participaram dos torneios locais, entre moradores dos municípios e pessoas até de fora do estado. Nas finais deste final de semana, mais de 7 mil pessoas passaram pela Praia Grande para prestigiar as atividades e as atrações culturais promovidas gratuitamente na programação. Nós vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, manhã de 15, até lá, tchau, tchau. 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 Tchau.